Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses cadernos aqui do escritor multiartista Lourenço Mutarelli. Recentemente eu fiz um vídeo mostrando um pouco dos meus fanzines, uma coleção de fanzines que eu tenho de amigos e alguns que eu participei também. Se você quiser dar uma olhadinha, tiver alguma curiosidade, eu vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada. E aí eu me recordei, obviamente, dessa maravilha aqui, que é essa publicação de alguns dos cadernos de Lourenço Mutarelli. Essa publicação foi feita em 2012 e ela procura ser um facsímile, uma tentativa de reproduzir os cadernos do Lourenço Mutarelli. Um pouco antes dessa reclusão que nós vivemos aí com a pandemia, acho que foi 2019, se eu não me engano, começo de 2019, eu estive em São Paulo na exposição chamada, o meu nome era Lourenço, que foi organizada pelo Mano Maltês e lá tinham vários cadernos desses sendo apresentados. Também vou deixar um link aqui de um artigo que eu escrevi, na verdade, só um pequeno relato que eu escrevi sobre essa exposição que está no meu blog lá. Então vamos aqui aos cadernos do Lourenço Mutarelli. Ele vem nessa caixinha aqui, ele foi publicado por essa editora chamada Editora Pop em 2012. Ele conta com cinco cadernos, mais esse caderninho de apresentação aqui. Então ele começa com essa apresentação aqui dos editores, do César de Almeida e do Roger Bassetto e uma apresentação também do músico, o multiartista também, Arnaldo Antunes, do Titãs. Então ele já mostra aqui alguns desenhos aqui do Lourenço. Essa ideia de mostrar esses cadernos é mostrar como é que é o processo criativo do Lourenço Mutarelli, que ele inclusive apresenta em muitas das suas oficinas, né? Essa foto aqui é muito legal. Então ele tem um pequeno texto aqui de apresentação do pessoal, é só essa página aqui, do pessoal da editora. E aí começa um texto de apresentação também do Arnaldo Antunes, onde ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Olha, é muito legal. E uma coisa muito interessante é que depois dessa apresentação do Arnaldo Antunes, começa um texto de introdução do próprio Lourenço, está aqui algumas imagens, né? Já é um projeto que tem dez anos, né? Então acredito que isso aqui já tenha mudado esse estúdio dele aqui. Mas o bacana é que ele começa uma apresentação escrito à mão, né? Pela letra, né? Vamos dizer assim, letra do próprio Lourenço, letra de forma aqui do próprio Lourenço. Então ele vai comentar aqui como é que ele começou com esses cadernos, por que ele teve essa ideia. E aí começa a mostrar alguns desenhos aqui, você vê que as páginas são sempre muito caóticas, ou seja, ele chama de A Vida com o Efeito, esse projeto, porque geralmente ele está sob efeito de álcool, e é um momento de puro ósseo criativo, onde ele vai colocando no papel o que vem à sua cabeça, entre textos, imagens e colagens. E aí, aqui depois tem uma, como essa edição é bilingue, tem a reprodução aqui do mesmo texto em inglês. Então, só nessa introdução aqui, que é o mais curtinho dos livros aqui, a gente já tem uma ideia do que a gente vai enfrentar aqui com Lourenço Mutarelli. É muito legal. Então esse é um livreto assim de introdução, ele não gosta desse termo sketchbook, ele prefere cadernos mesmo, eu concordo, porque o sketchbook às vezes é alguma coisa um pouco mais elaborada e tal. E aí começam os cadernos. São cinco cadernos, na verdade, seis com o de apresentação, onde eles reproduzem a capa desses cadernos, eles são costurados, é um projeto muito bem feito, não dá para negar isso, e eles tentam emular tudo, fazer um facsímile mesmo das manchas, do processo de manuseio, e aí são cadernos aleatórios, não tem uma ordem aqui. Então vamos começar por esse aqui, que é o caderno número 15. Então você pode olhar aqui, esse aqui eu colei, esse aqui é um adesivo que eu colei nesse caderno, que eu ganhei lá naquela exposição. O meu nome era Lourenço, lá no Sesc Pompeia. E aí começa mesmo, então você percebe, dá a impressão de que você está pegando o caderno original, de tão bem feita que é a reprodução. E são, dá uma olhada, são textos completamente caóticos, são, ele coloca o carimbo dele aqui, tem endereços de amigos, assim, olha só, parece que a etiqueta que ele colou aqui, estão aqui. Ele começou a escrever esses cadernos, ele começou a usar, tem páginas em branco, ele começou a usar esses cadernos, quem apresentou para ele foi o Paulo Macchellini, que é o diretor, se eu não me engano, o diretor do Nat Morto. E aí, quando ele consolidou esse processo, quando ele foi para São Paulo, para os Estados Unidos, para Nova York, para aquele projeto Amores Expressos. E lá ele tinha que andar com notebook, imagina, 2006 ou 2007, não tenho certeza, os notebooks não eram tão leves quanto a gente tem hoje, né? Então, ele tinha que ficar carregando aquele notebook, que ele tinha que escrever, ele tinha que atualizar um blog e tal, e aquilo era muito pesado para ele. Então, o que ele fez? Ele comprou esses cadernos de esquete, os Moleskine da época, eram baratos, ainda que fosse lá nos Estados Unidos, eram muito mais baratos do que a gente tem hoje. E ele começou a desenhar, né? No blog que ele mantinha, ele desenhava tudo que ele via. E ele tomou um gosto por aquilo tão grande, que quando ele voltou, ele nunca mais parou. Tem muito, né? Autorretratos aqui. Na própria exposição, se você procurar essa exposição na internet, tem muitas fotos, tem vídeos no YouTube, você vai ver que tem muito de autorretrato dele, né? Então, esse aqui é um, vou dar uma olhadinha rápida no outro aqui. Agora, eu vou passar mais rapidamente aqui, esse é o volume 6. Eu também colei o adesivo aqui, para não perder, eu ficava olhando, onde é que eu vou colar isso? Um caderno meu, nada mais justo do que colar esses adesivos no próprio caderno do Lourenço aqui. E aí, são vários, ó. Aqui, essa ilustração, que é muito bonita aqui, já é uma coisa mais detalhada. Aí, você pode ler esses textos. Dá para voltar nessas ilustrações aqui o tempo inteiro. Você entende muito do processo criativo dele. Entende não, né? Você é apresentado a esse processo criativo. Tinha um documentário, que eu não sei se ainda está no YouTube, você pode tentar procurar depois, chamado A Vida com Efeito, onde ele fala desses cadernos. Também é um documentário bem antigo, ele está bem mais jovem lá falando, que ele mostra muito, explica muito de quando foi feito, por que foi feito, e está bem legal. Não sei se está disponível. E eu vou deixar também aqui um outro documentário chamado Transmutação, que é um documentário sobre, um resumo sobre a vida dele, onde ele participa e pessoas que gostam dele participam. Então, ele pega, por exemplo, rótulos. Aqui é uma tentativa bem sucedida, inclusive, de redesenhar os rótulos das bebidas que ele toma. Aqui são carimbos. Enfim, tudo está aqui. Toda a mente do Lourenço Mutarelli, nesse período aqui, está depositada nesses cadernos que ele diz que é o laboratório dele, e que depois ele volta aqui e recorre a esses cadernos para poder ter histórias, para poder ter ideias para histórias. Mais um aqui. Esse aqui é o caderno 21. E aí tem um adesivo colado aqui, uma etiqueta colada. Olha só. Então, isso aqui é muito rico, demais. Isso aqui é uma relíquia que eu tenho. Todo mundo sabe que eu gosto muito do trabalho do Lourenço, um dos escritores que eu mais gosto. Está vendo? Então, você olha assim, dá a impressão que essa etiqueta está realmente aqui. O trabalho gráfico de impressão, o projeto de impressão, foi muito bem feito, na minha opinião. Não conheço esses cadernos. Conheço alguns dos cadernos que eu vi lá na exposição, mas estavam sob um vidro. Então, eu nunca manuseei um caderno desse, dele, original. Mas acredito que esteja bastante fidedigno aqui. Muito legal. Vamos mais um aqui, volume 18. São cadernos que eles escolheram. Na introdução, eles dizem aqui. Mais um adesivo. Aqui ele usa, né, pinta e tal. Depois ele passou, ele já contou isso em algumas entrevistas, ele passou a usar uns cadernos maiores. Olha aqui, ó. Aqueles comprovantes de viagens rodoviárias aqui. Rótulo de cigarro, post-its. Então, se você olhar a distância assim, você vai imaginar que aquilo está ali mesmo, de fato. Então, ele colava numa página, na outra ele tentava reproduzir o mais rápido que ele conseguia. Isso nas próprias palavras do Lourenço. Muitos erros, assim, erros, né? Muitos esquetes sem se preocupar com o traço. Desenhos em tese abandonados e tal. Olha só. Isso aqui é incrível. Vale muito a pena. Se você gosta desses trabalhos que te tiram, né, daquela maldita frase que eu não gosto de jeito nenhum, da zona de conforto, que vão te provocar. Acho que a palavra é provocar. Isso aqui é essencial. Esse tipo de trabalho, na minha opinião, é essencial. Ele vai provocar em você estranheza, raiva, a concernação, emoção. E você pode ficar tentando entender o que está escrito aqui, o porquê desses textos aqui. Eu acho que ele dispara em nós, que gostamos de apreciar a arte, ou que queremos trabalhar com arte, ou que trabalhamos com arte. Ele dispara na gente uma série de coisas. Então, por isso que eu tenho uma estima muito grande por esses cadernos aqui. sobre aquele tipo de coisa que muda tudo para frente e para trás. Isso aqui ele escreveu. Cara, isso aqui é incrível. Isso aqui é muito incrível. Ele sugere nas oficinas literárias dele, ele sugere que a gente faça isso. Eu comecei a fazer esse trabalho aqui já tem um tempo. Não faço com a mesma frequência dele, mas eu estou sempre recorrendo a esse... Aqui é o amigo dele, o dramaturgo, o Mário Bortoluto, na reportagem, quando ele levou três tiros e quase morreu num assalto que teve no bar dele. Então, eu recorro também a esse tipo de trabalho aqui para despertar um pouco da minha criatividade, desbloquear, às vezes de forma lúdica mesmo. Eu tenho, se eu não me engano, no meu canal aqui tem um curta, um vídeo curtinho desses shorts, desses stories do YouTube, que eu mostro um pouquinho dessas colagens. Se você quiser, é só procurar aí. Enfim, são... Isso aqui não dá para simplesmente você passar do jeito que eu estou passando, assim, simplesmente. Dá para você ficar realmente muito tempo numa única página, se você quiser. Aqui, se eu não me engano, ele escreveu... Ele fez um livro ilustrado a pedido de alguma coleção de Manaus. Eu acho que tem a ver com aquela ilustração. Isso aqui. Tarjanta. Tarjanta é ótimo. Ele colou aqui a capa do Tarzan e reproduziu ela aqui. As cenas do Tarzan. Esse aqui é muito legal. Muito legal mesmo. Bom, aí eu colei mais uma aqui. Uma das etiquetas. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de deixar aqui como sugestão, se você puder encontrar, fazer um investimento e adquirir essa coleção aqui. Eu acho ela inestimável. Mesmo que você nunca tenha lido Lourenço Mutarelli, mesmo que você nunca tenha tomado contato com esse tipo de trabalho aqui, eu acho incrível. Tá bom? Vamos conversar. Se você já conhece, diga aí nos comentários se você já teve contato, se você foi na exposição na época que teve, se você já leu alguma coisa do Lourenço Mutarelli. Comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia sobre essa obra maravilhosa. E no futuro eu vou trazer outras coisas aqui a respeito desse artista que eu gosto bastante. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de dar seu joinha, se inscrever, todo aquele papo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.